O rock and roll é o nome do movimento que levou a música negra para a sala de estar dos brancos dos Estados Unidos. Não apenas a música, mas também as gírias, o comportamento e a dança sensual dos afro-americanos. O que soa natural no século XXI escandalizou a elite americana da década de 1950. Os Estados Unidos eram um lugar racista e segregado. A população negra, em algumas partes do país, sequer podia ocupar assentos reservados para os brancos nos ônibus. Little Richard e Chuck Berry desafiaram a ordem e foram além. Sem qualquer cerimônia, seduziram as filhas da classe dominante com seu ritmo chamado de rock and roll, que literalmente significava balançar e rolar. Uma alusão bastante clara ao ato sexual. Aquela altura já era tarde demais para os tiozões segregacionistas. O rock, um bebê mestiço, representava a miscigenação consumada. Nasceu do cruzamento do blues com a música branca rural. O blues surgiu no começo do século XX nos campos de algodão do sul dos Estados Unidos. O canto triste era a expressão de lamento e distração do trabalho árduo dos negros na colheita. Já a música caipira branca tinha duas vertentes. O country, do homem do campo, e o western, dos vaqueiros que conduziam rebanhos em regiões remotas, ambas descendem de música folclórica do norte da Europa. Canções tradicionais celtas, inglesas e germânicas. Tanto o blues quanto o country e o western davam voz a gente simples, de pouca instrução. No sul, o blues extrapolou a lavoura e ganhou as cidades. Ganhou também letras de conotação sexual quase explícita, obscenas para os padrões do homem branco. Viajou para o norte com os lavradores que buscavam uma vida melhor nas fábricas. Em Chicago, o blues se tornou elétrico, cada vez mais acelerado. Ao mesmo tempo, o country e o western se tornavam um fenômeno popular, com a expansão da radiofonia e da televisão, que levavam entretenimento aos recantos mais distantes do país. O programa de rádio Grand Ole Opry, transmitido de Nashville, no Tennessee, faz sucesso até os dias de hoje. Brancos e negros lutaram lado a lado na Segunda Guerra Mundial. Depois disso, nada seria como antes. Os negros se rebelaram contra a ordem vigente. Em Chicago, artistas como Buddy Guy e Willie Dixon ganhavam multidões com seus solos de guitarras e letras picantes. Uma gravadora fundada por judeus poloneses, em 1950, fez história e fortuna com os discos de blues destinados aos operários negros. Até que um dia surgiu um menino caipira branco chamado Elvis. E aí começava a história do rock and roll. É a história do rock and roll. E aí começava, senhoras e senhores, sim, é certo, Elvis Presley. Transcrição e Legendas Pedro Negri